a palavra desbiose, eu, por exemplo, nunca, na graduação, nunca ouvi a palavra desbiose. Na verdade, eu fui saber o que era, entender o conceito, me aprofundar nisso, quando eu comecei a estudar orto-molecular, eu nunca tinha nem ouvido falar que é fundamental a gente entender a importância de limpar o trato digestório, de manter uma alimentação anti-inflamatória, de otimizar as funções digestivas, retirar alimentos que não são indicados, que são prejudiciais, melhorar a qualidade da nossa água, lembrando que somos 70% água, e aí você está lá tomando uma água toda contaminada, toda ferrada, não tem como ter saúde com água ruim, água de má qualidade. Então, tudo isso são gatilhos que a gente entra em contato, que disparam nossos problemas no trato digestório, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tchau, tchau.